Olha só, ali na direita já tô vendo um giganotossauro, pelo que parece, e eu acho que ele tem uma carcaça. A gente pode ir lá e tomar dele, de repente. Seria interessante, mas eu não tô com fome, também não tô com sede. Recém estou aqui, ó, andando bem de boa, fazendo a minha caminhada. Eu acho que tá anoitecendo agora. Então tá tranquilo, ele tá olhando pra cá, não sei porquê. Tá olhando pra mim, né galera? Tá pensando se eu vou atacar ele ou não. Mas vamos correr aqui, tentar atravessar pro outro lado. Já tá ficando de noite, eu acho, pelo que parece. Então acho que eu vou ter que ficar no meio do mato dormindo até amanhecer novamente. É, de fato ele tá com uma carcaça ali, o gigão. Beleza, vamos correr pra cá, ó. Se esconder no meio daquela floresta lá. Olha só, o sol está se pondo mesmo. Enfim, vou ter que atravessar aqui. E acabei de escutar, ó, um herreira lá do outro lado. Não era isso, na verdade, que eu escutei. Foi um Uta Raptor, mas tô vendo uma herreirinha. Acabou de pular ali. Ih, ele tá atacando alguma coisa. Vamos pro outro lado. Aproveitar aqui e atravessar. Mas infelizmente a minha comida foi embora. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Ah, beleza. Agora que eu cheguei do outro lado. Vou ter que deitar aqui e descansar, né? Fazer o quê? Beleza. Deitamos aqui. Já era. Descansando e olhando ao redor. Rapaz, eu tava indo em direção ao laguinho aqui e acabei de ser atacado por um Uta. Que Uta, ó. Acho que ele me deu outra mordida. Ó, correu pra lá. Vamos ver. Tá preparado ali, ó. Vou ameaçar ele. Ó, fugiu agora. Ah, me dá uma mordida e foge. Já não. Volta aqui, Uta. Vou ter que pegar. Ah, ele tomou uma mordida por isso aí, ó. Voltou. Acho que eu acertei. Vou pegar, vou pegar. Aí. Já era. Consegui eliminar. Sério mesmo que o cara vindo de frente achou que ia conseguir combater um ceratossauro? Só que não, né, brother? Só que não. Aí, vou dar algumas mordidas. Tá bom já. Vamos deitar aqui pra recuperar do sangramento. E também um pouquinho da nossa estamina. Que a gente acabou cansando. Ficar aqui bem de boa agora. Agora eu tô aliviado. Passado todo aquele transtorno com o Uta Raptor. Agora a gente já tá aqui, ó. Oh, tem uma avinha passando correndo lá embaixo. E, rapaz, se ele tá correndo é sinal que tem algum predador por aqui. Enfim, o que eu estava querendo dizer é que a gente já tá aqui, ó. Completamente curado agora. Até do sangramento. Eu já tô começando a ficar com sede, com fome. Mas, tudo bem. Eu sei que aqui na frente tem o grande lago. Que eu já estou visualizando. Olha só. Ali na frente. Vamos chegar perto. Geralmente tem um grande grupo de dinossauros que ficam por lá. A gente pode tentar pegar alguém que tá dando bobeira. Ou até aquele avinha que eu vi ali embaixo. Mas a essa hora ele já entrou no meio dessa floresta. Vai ser difícil rastreá-lo. Mesmo utilizando o faro. Vou perder um tempo. Não quero isso. Vamos pra lá que é mais garantido. Vamos embora. Vou descer por aqui tranquilamente. A toda velocidade. Graçadão você, hein. Acabei de chegar aqui no território. E olha só. Temos alguns tiranossauros rex ali. Gigantossauros. Tem espinossauros também pra cá. Além de um grupinho de alossauros. Muito bom pra gente já começar a caçar alguma coisa. Vamos ver. A gente tem que cuidar também pra não ser caçado, claro. Ali, ó. Aquele dilofossauro eu acho que vai servir. Ele tá perto da água. Tem escarnotauro aqui também. Ah, não. Ué. Ó o carno aqui, ó. O cara mandou um grunhido. Ah, o dilu já saiu... Tu afastou o cara, velho. Vou ter que caçar. Vamos ter que caçar. Foi. Vamos pegar, vamos pegar. Ai, ai, ai. Ih, vai ter batalha ali, ó. Ó o carno vindo. Eu vi isso, hein, carno. Eu vi isso, hein. Aqui, ó. Toma, mordi. Não pegou? Não, não pegou. Ali vai ter luta de acro versus giga. Ó. O carninho quer me caçar. Caraca, cheguei agora. Ó, e deu briga ali, ó. Ó. Toma, mordi. O cara errou, velho. Toma, peguei. Aí. Acertei ele já. Ele vai fugir pra longe. E ó a batalha rolando aqui do meu lado. Eu tenho que cuidar pra não ser mordido. E tem que cuidar o carno também, que tá vindo pra cá, ó. Tá, a batalha tá frenética ali. Vou ficar agachadão aqui já também. Ó, acabou. O acro foi derrotado. E chegou uma galera ali pra devorar a carcaça. E o giga que lutou contra o acro teve que sair, ó. E ó o pessoal chegando correndo. E muita gente já estava esperando. O local foi isolado para evitar bagunça na distribuição. Loucura, galera. Loucura. E ó, vim aqui. Que eu tinha visto antes. Caraca, chegou aqui mesmo. Vamos lá. Vamos chegar e comer também. Acabou. Galera, é rápido. Tá, vamos pegar o carno agora. Ali, ó. Ih, rapaz. Não vai sobrar nada pra mim. Vou morder o carno. Ó, 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 ó. Foi, 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 foi. Vou pegar, vou pegar. Aí. Ah, quase peguei ele. É, não vai dar pra alcançar na velocidade. Vamos só esperar. Uma hora quando ele der bobeira, a gente pega ele. Aí, ó. Ó. Agora. Ó, foi. Aí, mordi. Aí, acertei. Tá difícil, galera. Tá difícil. É verdade. Ó, os hacks estão ali, ok. Já acabaram com tudo, né. Então não tem o que fazer. O giga tá olhando pra mim. O carno tá mandando mordido aqui do nosso lado. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Toma. Peguei. Aí, peguei. Ah, velho. Que difícil. Cara, que tão difícil caçar um carno. Vou desistir de caçar esse carnotauro, porque carnotauro é muito rápido. É difícil pegar. Eu só vou conseguir pegar se ele chegar pertinho. Então, já que não tem como caçar aquele carnotauro, eu decidi me afastar um pouquinho lá do grande grupo, que tá bem por ali. E eu acabei de ver um Parasaurolophus lá embaixo. Tá vindo pra cá também. Possivelmente ele tá indo em direção ao grande grupo de dinossauros que tem ali. O que não é uma boa ideia, porque tá cheio de carnívoro. Vamos tentar pegar ele. Eu tô ficando com fome já. Eu já tomei água no grande lago. Então, agora só falta se alimentar. Eu poderia ter me alimentado daquela carcaça do Acro, né? Mas, infelizmente, o pessoal o devorou muito rapidamente. Ali ele, ó. Tá olhando pro lado. Nem me viu. Fica atrás da moitinha aqui, ó. Escondidão. Modo ninja. Esperar ele passar um pouquinho mais perto. Ah, ele tá indo pro outro lado, velho. Tá, não tem problema. Aqui agora. Vamos lá, escondido. Aí, ó. Nem viu. Ah, me viu agora. Ah, já era. Vou pegar. Toma. Mordi. Beleza. Ameacei ele. Ih, ele tá vindo pra cima. Toma. Ai, me acertou. Caraca. Ainda bem que não tirou tanto. Dá pra lutar. Tá, beleza. Não dá pra brincar também muito, né? Ele é forte. Aí, ameacei. Ah, que ele deu uma paradinha achando que eu ia ir pra cima. Ali, ó. Tá me seguindo ainda. Ameaçar mais uma vez. Vamos se abaixar aqui. Ai. Quase. Quase. Ele tá se segurando agora. Não tá correndo também. Ele não quer ficar cansado. Isso aí. Boa, menina. Aí, ó. Ó, o giro. Ó, o giro. Ó, o giro. Toma. Acertei. Muito bom. Aí, tá vindo pra trás. Tá, mas ele tá vindo ainda. Ó, não desiste. Não vai se render. Vai lutar até o final. Muito bem. Isso aí, guerreiro. Aí, ó. Toma. Mordi mais uma vez. Acertei mais uma. Agora, pegamos por trás. Já era. Acertei outra. Ah, caiu. Ai, caiu mesmo. Muito bom. Conseguimos capturá-lo. Agora vamos devorar. Eu acho que esse parasauro aí, ele... Meio que me pareceu ser mais ou menos um 0,8, 0,7, eu acho. Ele não era um adulto completo. Já viveu bastante, cara. Agora tá dentro da minha barriga. Vamos terminar aqui de comer. Eu só espero que nenhum daqueles carnívoros apareça aqui. Tinha giga, rex, tinha tudo lá do outro lado. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar o carno, né? Mas pelo menos pegamos agora um parasaurolopos dando bobeira. Falei que a gente ia pegar os dinos dando bobeira? Vamos deitar aqui agora. Depois de qualquer coisa, eu vou lá no grande lago, tomo água e volto aqui. Sem problemas nenhum. Ah, não, velho. Só foi eu falar. Tá vindo tirar o soro rex agora. E adultão, aquele ali é sinistro. Já tá mandando... Ah, não, velho. Já tá mandando mordida. Olha o ovinho ali do lado. Vou ameaçar. E aí, colete rex. Vai pegar mesmo minha carcaça? Demorei tanto pra caçar o cara aqui. Toda dificuldade. Eita. Vou dar uma mordida nele. Aí, toma. Mordi. Aqui pra ti, opa. Senta a minha carca... Não é brincadeira. Calma, calma. Calma. Pode ficar com a carcaça. Aqui, ó. Ih. Ih, socorro. Ih. Socorro. Não, 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 não. O cara... Ainda bem que ele não alcançou. Nossa. Tá, ele parou. Beleza. Nossa, ele chegou muito perto. Tá, cara. Já entendi a mensagem. Pode comer. Eu já comi tudo mesmo? Tá, vamos me afastar porque vocês viram que já tá perigoso. Tá sinistro. Vamos correr pra cá. Vai dar um grito de vitória. Vou dar um grito também. E vamos continuar correndo aqui agora por além. Se afastar o máximo possível, claro. Eu sei que tem um riozinho pra cá, se eu não me engano, junto da ravina. Eu acho que é pra esse lado. Então vamos pra lá. Vai ser legal. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero realmente que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Até a próxima. Até mais. E tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri